Servos, é preciso morrer para certas coisas, a fim de que outras vivam. É preciso viver para certas coisas, a fim de que outras venham a morrer. É preciso que possas dizer, humilde e claramente, a que vieste, a que chegaste, sem que isto possa contentar ou descontentar, primeiramente, a quem de ti espera outra razão de ser. Vive tranquilamente, tão somente e coerentemente, o que tens de ser e de fazer. E não te importes com o que daí decorre, pois em meio a tanta confusão, em meio a tanta opinião, só o agir corretamente, só o testemunho verdadeiro, haverá de prevalecer. Obrigado. Até amanhã, 29 de junho, no programa Um Minuto com Você.